Vem quente, vem quente, vem quente, eu sou querido, eu sou um mestre, já leu meu livro? Passou no teste, eu sou demais, muito importante, controlo a mente de forma delirante, eu leio livros, ninguém me alcança, já decorei, se nós for bom, eu sou excêntrico, romântico, perfeito, sem defeitos, apreciem meus feitos, quando olho pro espelho, sinto tanto desejo que me traz tanta paz, agora vamos palestrar, eu sou inteligente, eu sou muito inteligente, eu sou inteligente, girl, eu sou muito inteligente, e eu só quero saber quantos livros você leu este ano, baby, olhe no meu olho azul, celestial, angelical, não quero mais ser normal, eu sou maior, intelectual, intelectual, eu sou oráculo e sou transcendental, o segredo é o meu pantene, não sou nem um pouco prepotente, eu tenho feeling grande, meu sangue é quente, quando eu vou a CNN o chão treme, quando eu olho pro espelho, sinto tanto desejo que me traz tanta paz, agora vamos palestrar, eu sou inteligente, eu sou muito inteligente, eu sou inteligente, girl, eu sou muito inteligente, e eu só quero saber quantos livros você leu esse ano, baby, olhe no meu olho azul, lalala, inteligente, baby, lalala, muito inteligente, lalala, 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 eu gostaria de dar o recado pra vocês, que eu sou a pessoa mais inteligente do mundo, muito obrigado.